Quem tá solteiro aí? Todo mundo? É isso? E sou praieiro E tô solteiro Coisa linda! Sou praieiro Quero mais um pro Prepara pra sair Um, dois, sai pro chão vai! Sou praieiro Sou praieiro E tô solteiro Alça a mão que eu ligo vai! Sou praieiro E eu sou brasileiro E eu sou brasileiro Eu quero amavel E eu sou brasileiro Eu sou brasileiro Eu quero amavel Eu quero o cação Eu quero amavel E eu quero mais naviá Eu quero que me chamei no dia de manhã Eu quero que na minha vida Eu quero que você pra você pra cima Eu quero ver Eu sou brasileiro Eu sou do mundo inteiro, eu sou do carnaval Eu sou brasileiro, eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, eu sou do carnaval Eu sou braieiro, sou o guerreiro, e não sou o guerreiro Eu sou brasileiro, sou o guerreiro, e não sou o guerreiro Eu quero mais menino, eu quero mais uma guerra Eu quero mais ajuda do Brasil, eu sou do podcast Eu quero mais um chão, quero me namorar Eu sou brasileira, eu sou brasileira Eu quero os meninos do Rio, eu quero você Joga a mão pra cima, joga aí Porque eu sou brasileiro, eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, eu sou do carnaval Porque eu sou brasileiro, eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, eu sou do carnaval Ou seja, sou pragueiro Sou pragueiro Faz o seguinte, rapaziada Porra, vai, vai, vai Jalala 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 J O primeiro, o primeiro, o primeiro Se quiser bate na palma Tchau, tchau Um, dois, três, chora E no meio de tanta gente tem que ter você E no meio de tanta gente já trazendo uma graça Você veio e eu pensava que eu ia me relacionar E nunca mais Sai do chão Isso não vai embora Isso não me deixe nunca, nunca mais Isso não vai, não vai embora Isso não vai, não vai embora E no meio de tanta gente eu encontrei você E no meio de tanta gente já trazendo uma graça Você veio e eu pensava que eu ia me apaixonar Nunca mais Na vida Eu podia ficar com ele, eu só pergunto Mas com você eu fico muito mais, muito mais esperto Eu podia estar agora sem você Mas não quero jogar a mão Por isso não vai embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vai, não vai embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Mas com você eu fico muito mais, muito mais esperto Onde estar agora sem você Mas eu não quero Eu não quero Por isso não vai embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vai, não vai embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Isso não vai embora, isso não me deixe voltar nunca mais Isso não vai, não vai embora, isso não me deixe voltar nunca mais Gostou? Liga pra mim, faz um carinho, sou teu neném Fala baixinho, tá tudo bem, tudo bem Liga pra mim, faz um carinho, sou teu neném Fala baixinho Do meu ouvidinho, tá tudo bem, tudo bem Chegou e me voltou a rodar, me encostou no meu coração Não consigo esquecer aquele beijo na beira do mar, não Seu amor eu fico todo, não consigo se mudar a solidão Sou jardim sem flor, mas sem amor não tem graça não Esquece o que ficou pra trás, deixa o que passou pra lá e ver Correndo pro teu braço, fala que amor não assume Que isso é encanar o coração Preciso ouvir vocês, abre os braços, canta aí vai Liga pra mim, faz um carinho, sou teu neném Fala baixinho, tá tudo bem, tudo bem Liga pra mim, tudo bem, tudo bem Faz um carinho, sou teu neném Fala baixinho, tá tudo bem, tudo bem Liga pra mim, tudo bem Liga pra mim, tudo bem Só vocês, vou deixar que vocês vai ligar pra mim Fala baixinho, tá tudo bem, tudo bem Fala baixinho, tá tudo bem, tudo bem Liga pra mim, vai Fala baixinho, tá tudo bem, tudo bem Fala baixinho, do meu ouvidinho Tua baixinho, tá tudo bem Fala baixinho, tá tudo bem Tudo bem Obrigado, gente Vou fazer uma música aqui que eu sou completamente apaixonado Que é do Evan Tive muitos carnavais com ela Me apaixonei com ela E eu queria tocar com vocês, beleza? Eu vou fazer uma música aqui que eu sou completamente apaixonado Eu vou fazer uma música aqui que eu sou completamente apaixonado Pois o nosso amor sem a vida é tão lindo Esquivando e desmanda nesse coração que só bate em razão de te amar E o mundo é você se... Você tem o aroma das rosas Eu vou fazer uma música aqui que eu sou completamente apaixonado Eu vou fazer uma música aqui que eu sou completamente apaixonado Eu vou fazer uma música aqui que eu sou completamente apaixonado Eu vou fazer uma música aqui que eu sou completamente apaixonado Eu vou fazer uma música aqui que eu sou completamente apaixonado Eu vou fazer uma música aqui que eu sou completamente apaixonado Eu vou fazer uma música aqui que eu sou completamente apaixonado Eu não posso deixar que o tempo te leve jamais para longe de mim Pois vamos morrer sem a vida é tão linda Esta irmã me resbanda nesse coração Me salvar de razão e te amar Daria um tempo pra você se preciso Você tem o aroma das rosas de cobre Teu cheiro e assim vai ligar A intensa vontade está ao seu lado Nem o mar, nem o rio importante Com todos os teus olhos e a pedra rara Vou negar se você não compara As voltas, mil voltas e voltas que tem Alguém que amasse a séria mais Mil voltas e voltas que tem Quero talvez encontrar A ver e vala você Vou deixar com vocês mais uma vez Quero ouvir hoje o som Felificado hoje o som Felificado hoje o som Hoje só fui feliz feliz E capul Só porque eu amo amor Porque eu sei que eu não sei Mais sombra. Parabéns. Não precisa mudar Vou me adaptar a seu jeito Se eu se ouço as caras Pra que mudá-las não Precisa mudar, não A gente se ajeita Uma novela pequena De culpa ou de amor Então... De tudo que passou De tudo que passou Não precisa mudar Vou me adaptar a seu jeito Seus costumes Seus defeitos Se eu se ouço as caras Pra que mudá-las não Se eu dar Então... Vou saber fazer o seu jogo Deixa tudo do seu gosto Sem guardar nenhuma pagoa Sem cobrar nada Se eu se ouço as caras 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 É carnaval em Salvador Oh! Leva eu Leva também o teu amor E vamos juntos na avenida É carnaval em Salvador Prepara! Vai! Meu Deus meu, ele vai! Uh! 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 Vai! Leva eu Leva também o meu amor E vamos juntos na avenida, é carnaval salvador Leva eu, leva também o meu amor E vamos juntos na avenida, é carnaval salvador Oh meu amor, quero te ver, no nosso bloco só vai dar eu e você Chega pra cá, vamos brincar, com alegria Joga a mão pra cima, atrás de boi Oh meu amor, quero saber, se o paraíso é tão bom pra você Chega pra cá, não diga não, eu já conheço sonhar, é carnaval salvador Oh meu amor, leva eu, leva também o meu amor E vamos juntos na avenida, é carnaval salvador Oh meu amor, quero te ver, no nosso bloco só vai dar eu e você Chega pra cá, vamos brincar, com alegria tô querendo Oh meu amor, quero saber, se o paraíso é tão bom pra você Chega pra cá, chega pra cá, não diga não, eu já conheço sonhar Chega pra cá, não diga não, eu já conheço sonhar Chega pra cá, não diga não, eu já conheço sonhar Oh meu amor, leva eu, leva também o meu amor E vamos juntos na avenida, é carnaval salvador Oh meu amor, leva eu, leva também o meu amor E vamos juntos na avenida, é carnaval salvador Oh meu amor, leva eu, leva também o meu amor Oh meu amor, leva também o meu amor Oh meu amor, leva também o meu amor E fevereiro, tem carnaval, e tudo isso que eu vi na mão Eu sou Flamengo, já tá mal pra cima, vai, vai Igual o país tropical, abençoado por 10 E bonito por natureza, mas que beleza E fevereiro, tem carnaval, tem carnaval, e tudo isso que o violão Sou Flamengo, já tá mal pra cima, eu sou Flamengo, já tá mal pra cima Mas lá em casa, meus amigos, todo mundo me respeita Essa é a razão da simpatia, do poder, joga a mão pra cima, todo mundo vai perder Eu sou Flamengo, já tá mal pra cima, eu sou Flamengo, já tá mal pra cima, eu sou Flamengo E bonito por natureza, mas que beleza Fevereiro, tem carnaval, tem carnaval, e tudo isso que o violão Sou Flamengo, já tá mal pra cima, eu sou Flamengo, já tá mal pra cima Eu sou Flamengo, já tá mal pra cima, eu sou Flamengo, já tá mal pra cima, eu sou Flamengo Eu sou Flamengo, já tá mal pra cima, eu sou Flamengo Eu sou Flamengo, já tá mal pra cima, eu sou Flamengo Cadê a torcida do Flamengo? A torcida do Vasco A torcida do Vasco Botafogo Fluminense Flamengo Flamengo O nome do Flamengo mesmo? Uma vez Flamengo 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 sempre o hei de ser Mas o nosso é o mesmo O que é o mesmo A galera vai ficar com raiva, pera aí Cadê meu Voscão? Fluminense! Botafogo! Fluminense! Fez! Vê! 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 Foi uma linda história de amor Que me contaram e agora eu vou contar Do amor, princesa Gerrão Pela princesa do marrão Do amor, princesa Gerrão Pela princesa do marrão Foi uma linda história de amor Que me contaram e agora eu vou contar Do amor, princesa Gerrão Pela princesa do marrão Do amor, princesa Gerrão É pra jogar pra cima Um, dois, três, três Pela princesa do marrão Vai, vai Tá de mal, 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 mal Tá de mal, oh Joga a mão pra cima, serve tudo, pula, vai Tê, 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 tê 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 Tê, 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 tê Vou agradecer a prefeitura municipal de Piracema Obrigado e parabéns pelo evento lindo A nosso prefeito Juredi, obrigado de coração prefeito Prazer te conhecer Cara super simpático Foi super gentil com a gente Obrigado, estamos juntos aí Nosso vice também, Rafael Padilha, obrigado A comissão da festa Da 49ª Expo Miracema Todos envolvidos nesse evento Direto, diretamente O nosso muito obrigado, pessoal da segurança Da limpeza, enfim, todos 77 anos de Miracema Também parabéns Dá uma coroa em chupa Dá uma coroa gostosa Então parabéns a todos Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho Não está acabando, hoje não tem hora pra acabar No saxofone Tom 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 Obrigado.